Fala rapaziada, beleza? O VINH aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de, 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 de Pokémon Safari E bem galera, o feedback de vocês está muito insano Então muito obrigado a todo mundo que vem curtindo a série, beleza? Muito obrigado de coração, isso me incentiva muito a continuar com a série aqui pra vocês, beleza? Então se você gosta e quer mais, por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, beleza? Então vamos lá então, né? Bom, no dia em dia a dia a gente abriu algumas Lug Pixelmon E veio um Entei e também veio... Não lembro o que mais veio, mano Eu não lembro o que mais veio Eu sei que tem alguns lendários aqui dentro, deixa eu ver Eu tenho um Armaldo, eu tenho um Raikwaza aqui também sobrando E só, né? Um Dragonite, beleza, beleza? E eu estou com um time de lendários muito forte, galera E bom, você está se perguntando Wolf, onde você tirou 12 Lug Pixel? Nossa, 20 e poucos É, eu tenho 25 Lug Pixelmon, dá onde, galera? Bom, eu pedi pro Poké, pro Kibox e pro Oron me ajudar, né, velho? Depois eu vou ajudar eles também a conseguir coisa que eles querem, né? Mas bom, eu falei assim, meu, por favor Me ajudem a pegar coisas aí Porque, velho, eu vou viajar, galera Sim, nesse dia que você está vendo esse vídeo aqui, mano Eu nem em casa devo estar, tá ligado? Então eles me ajudaram, mano Então muito obrigado Dê uma passadinha no canal do Oron e do Kibox Pode estar aí na descrição, beleza? São canais muito legais Sério, muito legais mesmo Então, mano, confiram lá o canal deles Muito obrigado Agradeço a ele por ter me ajudado Porque senão eu não estaria com esses Lug Pixelmon, velho Porque eu estou sem tempo nenhum Pra você ter uma noção Eu viajo daqui uma hora e meia, velho Eu estou gravando esse vídeo Para deixar renderizando pra minha irmã colocar pra upar, mano Olha a correria que é pra gravar vídeo, galera Mas tudo bem, né? Bom, vamos lá, então, né? O que eu quero fazer hoje? Eu queria achar diamante, mano Eu estou com um pouco de diamante aqui, tá ligado? Eu estou com um pouco de diamante E por que eu quero abrir Lug Pixelmon, galera? Eu quero pegar uma coisa, mano Eu quero pegar um... Eu quero pegar um Kyogre, mano Sério, eu quero muito um Kyogre Sério, eu quero muito um Kyogre Muito, tipo... Tipo, muito, tá ligado? Tipo, muito mesmo Sério, o que eu mais quero hoje em dia aqui nessa série É um Kyogre, galera, velho Eu também estou com um pack de Lug Pixelmon aqui O que eu vou fazer? Eu vou colocar em volta aqui, ó Aqui, aqui, aqui E vou fazer mais Lug Pixelmon, né? Um 29 Beleza, ótimo Ótimo, ótimo Beleza, temos 30 aqui, né? Beleza, beleza Depois eu vou fazer mais Lug Pixelmon Mas beleza, agora a gente precisa achar diamante, velho Precisa achar diamante Vamos voar aqui com o nosso Roll, Roll, então Vamos ver se a gente encontra algum Beacons Dando mole aí pra nós roubar, né, velho? Porque nós é vida louca, né, velho? Nossa, tem uma casa gigantesca aqui Será que é do Resende? Eu acho que é, hein? Eu acho que é Então os caras já furtaram aqui o Beacon Beleza Os caras já devem furtar todos os Beacons que existem no mapa, tá ligado? Com certeza que eles já furtaram todos os Beacons que existem Vamos ver se a gente encontra algum aqui sobrando, velho Mano, não é possível que todos os Beacons foi pego, mano Não é possível que todos os Beacons foi pego, tá ligado? Não é... Ó, aqui foi pego também Aqui provavelmente tinha Beacon aqui perto Aqui é o Spawn, né? Deixa eu dar uma olhada por aqui Vamos ver Mano, em algum lugar deve ter algum Beacon, mano Não é possível não, velho Todos os Beacons foram roubados, velho Não é possível, mano Não é possível Os caras estão roubando o Beacon Estão roubando meus Beacons Seus malditos Seus malditos São os meus Beacons Não de vocês Hum 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 Tá, é, galera Pelo que parece aqui Não vamos ter Beacon, não, velho Não vai ter Beacon, não Nossa, meu Roubaram todas as Beacons Seus malditos Porque eu nem lembro onde que tinha Beacon também, velho Isso que foi eu que coloquei os Beacons aqui no server, tá ligado? Nossa Que tenso, cara Mas beleza Eu acho que quatro, mano Quatro não sei quanto dá pra fazer de sorte Putz Isso que é o duro, velho Isso que é o duro Tá, vamos fazer aqui então Vamos fazer o seguinte Vem cá Coloca aqui E coloca aqui Então me ligamos, velho Caraca, que coisa chata Tá, vamos ver quantos que a gente fez Fizemos quatro Vamos lá, então Ai, templo, mano Tempo não, tempo não, tempo não Tempo não, beleza Saímos, 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 saímos Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Beleza Deixa eu ver um negócio aqui, meu Deixa eu ver um negócio Não sei porquê, mas tá meio bugado esse negócio aqui, tá ligado? Tá meio bugado, sei lá Sei lá, tudo bem Vamos pegar aqui Vamos ver Graudon Graudon não tem Graudon não tem Graudon não tem Graudon não tem Oi Graudon Tudo bem com você? Não peguei Calma Calma Beleza Peguei o Graudon Peguei o Graudon Beleza Peguei o Graudon Beleza Em quatro que eu fiz Eu consegui uma Um lendário que eu não tinha Beleza Um lendário que eu não tinha Vou ver Raio Eu vou matar você Só pra pegar coisa Beleza Two side Vou save power Beleza 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 Mais antes de um power Beleza Mais antes de um power Beleza Eu quero muito o Mewtwo O Mewtwo e um Kyogre Quero muito Garudon só Caralho Que droga Tá Pelo menos o Ground A gente pegou Pelo menos O Ground Que eu queria A gente pegou também O Ground Eu queria bastante Eu vou abrir um pouquinho De look Porque se é uma normal Eu acho Mais Spark Ball Galera Mais Spark Ball Na primeira Que a gente abre Oh my god Oh my god Oh my god Na primeira Lu Porque se pixel Mão Peguei uma Spark Ball Boa galera Nossa Conseguimos mais Look Conseguimos mais Coisa Nossa Que lindo Que foi isso Eu falei que eu queria Pegar mais umas Master Ball E eu fui lá E peguei Nossa Que lindo Que lindo Que foi isso Sério Que lindo Nossa Nossa Foi maravilhoso Isso Agora Juro 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 Vamos pegar Esses diamantes Aqui Então Já que está Todo mundo Pegando Por que eu não Posso pegar Também Eu não posso Pegar Também Beleza Deixa eu ver O meu Ground O que ele veio Eu vou colocar Ele no lugar Do Articune Porque eu prefiro Ele que o Articune Ele veio com Erupção Ele veio com Rest Vou deixar ele aqui Quero treiná-lo Depois Eu acho Que eu prefiro O Articune Do que o Celeby Mano Acho que eu prefiro É Eu acho que eu vou Deixar assim Por enquanto Vai Beleza Boa Tá Vamos abrir Então Fazer mais um pouco De look Pixelmon Aqui De sorte Beleza Fizemos um monte Beleza Vamos ver Ver Um Bedrill Não quero Um Gailas Cara Costa Mano Eu vou matar Ele Mano Eu vou matar Ele Pra upar Aqui Vou jogar O Ah Vou jogar O Lug Vai Vai Lug Um Sent power Vai Vai Boa Vai Mata Boa Beleza 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 Peguei um pouquinho De XP Articuno Velho Hum Não vou pegar Não Não vou matar Ele Na verdade Vou matar Ele Pra ganhar XP Também Vai Aqui Boa Boa Nossa Power Eu podia Pegá-lo Né Velho Eu podia Pegá-lo Pra Pra Trocar Por alguém Né Mano Trocar Por alguém E Meu Ixi Acabou Vou dar Um Gancho Beleza 4 Mil Disp Beleza Beleza Vai Vem Mewtwo Outro Hayquaza Beleza Outro Hayquaza Nossa A gente ia fazer Uma coleção De Hayquaza Aqui Né Velho Vou pegar O Hayquaza Vou pegar O Hayquaza Vou pegar O Hayquaza Calma 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 Beleza Pegamos Mais um Hayquaza Beleza Salamence Dragonite Não Quero Beleza Caraca Sério Isso Futurusite Vai Não tirou nada Ascent Power Beleza Vai Mais um Ascent Mewtwo 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 Beleza Galera Pegamos O Mewtwo Que a gente Queria Pegamos O Mewtwo Que a gente Queria Pegamos O Mewtwo Que a gente Queria Ótimo 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 Eu tenho Mais uma Aqui Vamos abrir Aqui Nossa Eta Ele quebrou Uma parquebol Minha Velho Filha Da mãe Mano Filha Da mãe Beleza Velho Pegamos O Mewtwo Vou colocar Ele no lugar De quem Vou colocar Um lugar Daqui E peguei Um Suicune Também Né Eu vou colocar Ele no lugar Do Lug Vai Vamos ver Os ataques Que eles vieram A Spheng Bem mais ou menos Vamos ver O Mewtwo Psyc Psyc Cut Confusion Beleza Beleza Agora Eu vou Transformar Esse Mewtwo Velho No Mewtwo No Mewtwo Perfeito Eu vou Transformar Ele no Mewtwo Perfeito Olha que lindo Que ele tá Velho Nossa Deixa eu deixar Um primeiro Que ele vai ser O meu Pokémon Mano Tipo O cara Fala Nossa O Wolf Tem aquele Mewtwo Né mano Nossa Beleza Um Rock Polish Eu peguei Aqui Eu precisava Pegar bastante Coisa Bastante TM Bom Velho Pra deixar Os meus Pokémon Muito Bom Velho Precisava Disso Nossa Na moral Na moral Eu vou Brumas Normais Aqui Vamos ver Chega 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 Vou deixar Aqui que depois Eu faço De sorte Elas Beleza 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 Deixa eu pegar Ouro Aqui Como é que eu não pego Os ouros Peraldo Ele Serve pra nada Ai o ouro 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 Beleza Ouro Beleza Obrumas Só mais algumas Velho Só mais algumas Mais ouro Nossa boa Linda 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 Queria Queria Ouro E Coisa Mano Queria Tá Até 45 Eu vou Só Vai Deserada Eu não quero Nada Tá Chega 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 Bom O que eu vou fazer Eu preciso de glowstone Eu preciso de glowstone Eu precisava ir pro Nether Também Eu preciso fazer Algumas Hurricanes Eu precisava ir no Nether Fazer Hurricanes Sério Eu precisava ir no Nether Fazer Hurricanes Putz Putz Fazer Hurricanes Não Pegar Hurricanes Vamos ver se Meu Meu Tio Tá Forte Não Tem Que Muito Forte Aqui Caraca Tá Aqui Não vai ter Coisa Caraca Viu Deixa eu dar Um barraqueiro Então Quem tá no servidor O pocket Tá no servidor Caraca Beleza Tem um pouquinho De ouro Aqui Eu tenho Glowstone Putz Não tem Glowstone Que droga Meu Que droga Velho Será que Dentro Tempo Aqui Não tem Não Não Vamos Olhando Aqui Por Dentro Nada Ah Não é Possível Que não Tenha Nada Aqui Velho Não é Possível Que não Tenha Um pouco De Glowstone Aqui Ai Que droga Velho Eu precisava De Glowstone Eu precisava De Obesidim Também Eu não Vou Encontrar Nem Ferrando Nem Ferrando Caraca Mano Eu vou Lá Ver Que coisa A gente Tem Na Moral Velho Porque O meu Vou Vou Lá Voando Vai Vamos Lá Bora 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 Vamos Poder Pegar Um Gaster Também Era Bom A gente Ter Um Hunter Era Bom A gente Ter Um Pokémon Dark Também Tipo Tire Dark Que Anula Os Efeitos Do Mewtwo Eu tenho certeza Que Vai Vem Gente Com Mewtwo Para Senhor Opa Opa Pera 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 Hum Boa Boa Vou Pegar Isso Daqui Vou Pegar Esse Negócio Assim Que Ninguém Tá Usando Ninguém Vai Utilizar É Um Negócio Com Água Mesmo Ali Pega 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 Beleza Aqui Ok Vamos Fazer Um Negócio Então Para A gente Coisar Para A gente Para A gente Para A gente Fazer Mais Doce Raro Para A gente Fazer Um Doce Raro Depois Eu Pego Isso Daqui Vai Ficar Chato Eu Ficar Pegando No Vídeo Mas Depois Eu Vou Pegar Para Fazer O Nosso Portal do Nether Para A gente ir Para O Nether Né Óbvio Deixa Nada Não Tem Nada Pedro Poção De Força Não Vai Para Nada Aqui Diamante Um Pouco Mais De Ouro Caraca O Pedro Não Tem Nada Velho Será Que Está Com As Coisas Dele Não Possível Mano Nossa Que A Casa Não Tem Nada Ele Tem Nada Ele Tem Uma Casa Gigantesca Mas Beleza Cada Um Joga Do Jeito Que Quer Cada Um Brinca Do Jeito Que Quiser No Joginho Eu Não Vou Jogar Ninguém Eu Tô Com Meu Meu Tio Aqui Tem Preciso E Choque Em Casa Tem Preciso Choque Em Casa Tem Preciso Choque Em Casa Meu Meu Tio Ele Que Ele Menos Defesa E Mais E Ataque É Maior Defesa Nossa A defesa Maior Do Meu Rapaz Meu Goral De Ataque É Mais Lerdo Nossa Meu Coisa É Bom Será O Meu Doentei Eu Não Sei Tá Tô Com Pissai Choque Tô Não 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 Barra Aqui Beleza Barra Que Pissai Choque Que Tinha Choque Death Pose Thunder Cadê Ele Aqui Aqui Vem Mewtwo Vem ganhar Um ataque Aqui Meu Querido 80 Velho Vou trocar Nesse Daqui Beleza Boa Tá com 4 ataques Psíquicos Agora Só preciso Ganhar Recover Vai ser Muito Importante Pegar Um Recover Sério Recover Vai ser Muito Bom Pra A gente Deixa Eu Só Abre Mais Um Pouquinho Pra A gente Não Pega Um Under Pelo Aqui Olha Isso Daqui Eu Não Preciso Escolher Vai Glowstone Vem Glowstone Obsidian 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 Boa Beleza Nem Precisamos Mais Colocar Coisa Então Pra Fazer O Portal Do Mewtwo Ótimo 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 Bom Galerinha Eu vou Acabar Esse Vídeo Por Aqui Eu Espero Que Eu Vou Pra Cima De Todo Mewtwo Beleza Mano Eu Vou Deixar Ele Muito Forte Por Isso Que Eu Quero Fazer Pegar O Recover Nele Quero Pegar Aquele Ataque De Luta De Também E Também Se Duvidar Eu Vou Colocar Um Ataque Normal Nele Também Ficar Perfeito Quero Meu Mewtwo Seja Muito Forte Beleza Bom Então Eu Vou Ficar No Com o Vídeo Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Se Você Gostou Você Já Sabe Você Deixe Que Like For Embaixo Que É Muito Para Para O Vídeo E Para O Canal Não Esquece Se Inscrever No Canal Beleza Também De Me Seguir No Twitter No Instagram E Snapchat Beleza Bom Então É Isso Aí Vou Ficar No Com Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Já Sabem Like Favorito Como É Nóis Um Beijo Um Abraço